Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, estamos prestes a desvendar um dos mistérios mais fofos e intrigantes do mundo felino. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos incríveis sobre nossos amigos de quatro patas. E para os nossos inscritos de longa data, obrigado por continuarem conosco nessa jornada. Aqui está o nosso protagonista peludo, pronto para nos mostrar uma de suas habilidades únicas e adoráveis. Você já se perguntou por que alguns gatos bebem água com a pata? Bem, prepare-se para a resposta. Acredite ou não, essa ação aparentemente curiosa tem raízes na natureza instintiva dos gatos. Antes de se tornarem nossos amigos domésticos, os antepassados dos gatos selvagens muitas vezes dependiam de corpos d'água naturais para se manterem hidratados. Ao tocar a água com a pata e, em seguida, lamber a pata molhada, eles podiam avaliar a qualidade da água e verificar se era segura para beber. Essa é uma habilidade que tem sido transmitida ao longo das gerações, mesmo quando nossos felinos adoráveis se tornaram membros da família. Às vezes, nossos amigos peludos realmente exageram nesse comportamento, como se estivessem dando um show particular. Acho que eles gostam de manter essa tradição, mesmo que agora tenham acesso à água fresca em suas tigelas. E aí está, a resposta para o mistério de por que nosso gato fofo bebe água com a pata. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu desvendando esse segredo cativante. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre o comportamento dos gatos e outros tópicos emocionantes, não deixe de se inscrever no nosso canal e compartilhar este vídeo com seus amigos amantes de gatos. Até a próxima aventura peluda! Lembre-se, nossos amigos peludos estão cheios de surpresas e encanto. Fique ligado para mais histórias incríveis sobre a vida dos gatos. Até breve!